Olá gente, tudo bem? Vamos fazer hoje uma panqueca de banana com apenas três ingredientes. Vamos usar uma banana, um ovo e três colheres de sopa de farinha de aveia e a canela, só que ela é opcional, se você não gostar, não precisa colocar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E uma frigideira antiaderente, unte com óleo de coco e leve ao fogo baixo de dois ou três minutos cada lado. Vamos lá, vamos lá. 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 Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like Se inscrevam se ainda não forem inscritos E te vejo no próximo vídeo Tchau Tchau